A Mara foi filhote de uma gata da minha sogra, que eu cria, e a gente pegou ela, bebezinha. Ela sumiu depois que a gente se mudou para essa casa. A gente morava em outra casa, em Camobi. E aí, em maio de 2013, quando a gente se mudou para essa casa aqui, uma semana ou duas, mais ou menos, ela sumiu daqui. Eu saio todos os dias que eu saio de carro e dizia, saio olhando para tudo que é lá, para ver se não estiver com ela. E aí ela veio e disse, não aparece mais, vai sim. Mas nunca que a gente imaginou que ia encontrar ela lá. Nunca. A gente foi lá para adotar uma e encontramos ela. Encontramos ela. Aí, antes de nós ver ela, a minha esposa visitou ela. A Mara já. Dei costa, né? É. Ainda vi como a gente foi e se encontrou, Vanessa. Aí eu dei um grito. A Mara e ele, calma, tem que ver se é ela ou se não é ela. E ela te reconheceu? Não, não. Eu gritei e ela olhou. A gente tem uma Mara muito grande com essa parte. Porque depois dela sumiu Juju e depois da Juju sumiu outra gata. Ela foi a minha gata. Então quando falaram que ela tinha aparecido, surgiu, nem que seja só um pouquinho, mas surgiu um pouco de esperança para as outras aparecerem também. Porque a gente, imagina, depois de dois anos, outra gata aparece. É incrível. Ontem ela chegou, eu nem acreditei. Porque eu vi ela assim. Ela me enviou assim. E ela me enviou assim. E essa tem um problema. Ela perdeu uma patinha. Que problema que é? E peguei e chorei. Não aguentei. Foi muita emoção. O importante é que ela está de volta. Sim. Agora ela é mais especial do que já era. Porque... Ela foi a primeira de todas. Ela me esperava quando eu chegava do quartel, né? Chegava do quartel e ela estava sempre na porta me esperando. Sempre, sempre.